Boa tarde, Luís. É um Rioave que tem imposto muitas dificuldades ao Futebol Clube do Porto, ainda na época passada foi lá empatar. É um Rioave ainda assim muito diferente, sendo que um Porto que não está tão diferente, sobretudo a nível de reforços, chegou hoje o primeiro ao Porto. Mas que Porto é que espera e que dificuldades é que espera impor aos Dragões para surpreender em casa? Bom dia. Em relação àquilo que é o jogo contra o Futebol Clube do Porto, nós sabemos que vamos defrontar uma grande equipa que só tem vitórias este ano, portanto venceu a Supertaça e ganhou também os dois primeiros jogos, de forma clara, inequívoca. Uma equipa com uma dinâmica de vitórias grande, com jogadores que já estão juntos há muito tempo, já estão juntos e mesmo com a equipa técnica, apesar da mudança do treinador, o Vítor Bruno já os conhece há bastante tempo. Portanto, acaba por ser uma equipa, como você disse, já com muito trabalho por trás, rotinada em vitórias neste ano, que é a realidade. Portanto, sabemos o adversário que vamos defrontar, uma equipa muito forte. Esta época para nós é uma época também de reestruturação de plantel, de reestruturação da equipa, porque a realidade é que nos últimos 40 e poucos dias chegaram 15 jogadores, 16 jogadores ao clube. Portanto, conhecemos há pouco tempo, mas eu estou da minha parte bastante, e hoje falei com os jogadores sobre isso, estou satisfeito porque o empenho que temos tido no treino, no trabalho diário, apesar de nacionalidades diferentes, de juventude, vindo de diferentes campeonatos, há muita vontade de aprender, de se ajudarem, de se entreajudarem. Isso deixa-me muito contente com o meu grupo, com a minha equipa, e já ganhando juntos, e já festejando juntos, o que também era um desafio grande para este início, e já conseguimos fazer a primeira vitória na semana passada. E eu quero é sentir estas ligações amanhã, esse crescimento, o jogar, o lutar, o tentar implementar o nosso jogo também contra um adversário muito forte, mas a nossa ambição tem que ser cada vez ser melhores, a cada dia que passa a ser melhor, individualmente, coletivamente, como grupo. Como eu disse, é isso que eu estou determinado a fazer aqui, até sermos uma equipa cada vez mais forte, e amanhã irmos à procura da nossa sorte, através do nosso jogo, respeitando o adversário, mas querendo ser um Rio Ava o mais forte possível para conseguir ir jogando o seu jogo e procurando ferir também aquilo que é o Porto, sabendo que nesta altura o Porto leva, na minha opinião, esse avanço de ter uma equipa já constituída há algum tempo, mas daí até ganhar o jogo é preciso jogá-lo. Portanto, nós vamos jogar para ganhar, para competir, e para tentar fazer a nossa sorte, através desta humildade e deste trabalho que os jogadores têm demonstrado diariamente, e que demonstraram contra o Farense, e vamos à procura dos nossos pontos fortes também. Boa tarde, Ministro. João Albuquerque, do Jornal Record. Pergunto-lhe, já que falam no Farense, que ele ações positivas é que pode tirar também do resultado, também do estado anímico da equipa, e que pontos é que pode levar para o jogo do Futebol Clube do Porto? Sim, como eu disse, nós estamos num processo inicial, ainda esta semana chegou o Omar, ainda podem chegar mais jogadores, e nós estamos a formar o nosso grupo, estamos a formar a nossa equipa, estamos a formar a nossa ideia de jogo, estamos a formar a confiança dos jogadores, o conhecimento dos jogadores uns nos outros, e aquilo que mais me agrada é, como eu disse, é nesta altura já ganhamos, portanto, nesta altura já ganhamos, e isso é muito positivo, porque ganhamos sem sofrer golos, com um espírito entre ajuda muito grande no campo, quando foi preciso, e isso agradou-me mais também contra o Farense, conseguimos ser dominadores na primeira parte do jogo, mais com bola, mais a pressionar, mas foi preciso também sabermos sofrer juntos, e amanhã vai ser preciso também haver momentos que nós temos que defender juntos, e compactos, e saber estar dentro do campo, contra estas equipas com muito valor individual e coletivo, portanto, na adversidade temos que estar juntos, e eu sinto essa vontade dos jogadores, não só de brilhar com bola, mas de serem trabalhadores sem bola, e isso é o que me tem agradado mais neste grupo, e estou confiante, cada vez que mais os conheço, mais confiante estou no nosso futuro, mas também já num presente imediato, portanto, vamos à procura de amanhã, dar esses passos em direção ao presente, que queremos que seja o máximo forte também, para conseguirmos ir pontuando e levando o nosso caminho cada vez mais, com mais pontos. Boa tarde, com a possibilidade de falarmos agora com o Luís Freire, técnico do Rio Ave, que já aqui abordou o facto do Rio Ave ser uma equipa ainda em construção, e é nesse sentido que lhe pergunto, Luís Freire, o facto desta equipa estar em construção, e este jogo no Dragão, num grande palco, com um grau de exigência diferente, também já o tinha feito diferente ao Sporting, mas depois já houve aquela vitória com o Farense, pode-lhe mostrar em que grau de maturação está este seu Rio Ave? Sim, neste momento eu não posso preparar a equipa só para jogar com o Porto, ou só para jogar com o Sporting, temos que preparar a equipa para jogar os jogos todos, e para fazer o máximo número de pontos, que é isso que é o objetivo no fim. Portanto, o nosso grande objetivo é construir grupo, é construir cada vez mais uma equipa forte, uma equipa forte com personalidade, com capacidade de jogar mais alto a pressionar, ou mais baixa, compacta, como aconteceu no jogo do Farense, e uma equipa que procure ter a bola, porque é esse sempre o nosso ADN aqui no Rio Ave, que procure atacar a baliza do adversário, isso dá trabalho, é preciso os jogadores saírem da zona de conforto, confiarem, entregarem-se ao trabalho diário, é isso que eu tenho gostado da equipa. Claro que nós amanhã temos outro teste muito grande, a equipa também vai crescer com estes testes, porque é obrigada a isso mesmo, olhar para o que faz bem e o que faz menos bem. Eu acredito que pode ser um teste onde a gente vai estar melhor do que se calhar chegamos a Alvalade, porque também temos mais ritmo competitivo, temos vitória por trás, temos mais confiança, e acredito que podemos estar uns furos acima do que tivemos em Alvalade. Boa tarde, Ministro. Como já referi algumas vezes, o Rio Ave está em reestruturação. Como é que tem sido a integração dos novos reforços? Sim, a integração tem sido, como eu tenho dito, boa. Há sempre, podia haver, e da minha parte também podia haver, uma dúvida se nós conseguiríamos integrar tanta gente de forma rápida, e a verdade é que já jogaram sete jogadores que vieram, ou semelhante, em duas jornadas, já foram convocados dez, e já estamos a trabalhar com todos, e penso que, principalmente, como eu disse, a nível de trabalho diário, a nível de proximidade entre os jogadores, a equipa técnica e os jogadores, as coisas têm crescido, as vitórias ajudam, mas não foi só na vitória, foi na vitória e foi na construção deste espírito que nós queremos aqui dentro. Portanto, a integração tem sido positiva, os jogadores com humildade, a trabalhar sérios, com muita ambição também, muita fome de ajudar, de conseguir ter oportunidades, mas de ajudar a equipa, a forma como fechamos o gol, que o Farense também mostra, essa forma de queremos fechar juntos e de queremos consolidar a nossa equipa nesse sentimento. Agora é grandes adversidades, o Porto é um adversário muito forte, mas nós temos a nossa forma de jogar e temos a nossa estratégia também para o Porto, e confio nos jogadores para darem o máximo para representá-lo. Bom dia, Luís. No primeiro jogo, o jogo utilizou o João Graça quase como um quarto médio, depois puxou o Kiko Bondoso para a equipa, se calhar um bocadinho mais ofensivo, não sei. Qual é a melhor estratégia para atacar um jogo destes, na perspectiva de que é bom saber sofrer sem bola, ou pretende atacar o futebol clube por de ter mais bola? Eu vou lhe dizer, nós vimos o jogo do Gil Vicente, o Santa Clara, o Gil teve 27% de posse de bola, fez um remate, o Santa Clara teve 31% de posse de bola, também fez poucos remates. Se nós só olharmos para a equipa do Porto e não nos preocuparmos connosco, vamos só jogar o jogo do Porto. O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é tentar também fazer o nosso jogo. Claro que isto vai demorar tempo, agora eu confio, e pode-me confrontar daqui a algum tempo com isso, eu confio que esta equipa, numa segunda volta, será capaz de jogar quase de igual para igual. Quase de igual para igual. Não vou dizer de igual para igual, se calhar estou a ser demasiado ambicioso, mas fazer coisas que fez no ano passado, por exemplo, agora vai precisar dessa confiança, desse trabalho por trás, desse processo por trás, porque há qualidade, os jogadores têm qualidade, estão com o espírito certo, estão a trabalhar uns com os outros para se ajudarem, e isso é muito positivo, isso vai nos permitir crescer. Amanhã vamos procurar, sabendo do nosso momento e do momento do Porto, que é uma equipa mais consolidada neste momento. No entanto, nós temos as nossas armas, mostramos no último jogo também que conseguimos ganhar jogos, e quem ganha quer sempre ganhar mais uma vez, e é um palco que todos os jogadores querem mostrar qualidade, e a própria equipa quer mostrar evolução, em relação também ao que fez em Alvalade, e dar continuidade aos bons resultados, se possível para nós. Portanto, é esse o nosso foco, a estratégia será sempre em função daquilo que for melhor, e também do momento de cada jogador, houve jogadores a fazer um bom jogo no último jogo, e vamos também continuar com os jogadores que façam um bom jogo, para dar confiança, para dar continuidade àquilo que foi bem feito. Luís, obviamente que o foco está sempre no Rio Ave, na preparação, mas é muito diferente preparar um jogo do futebol clube de Porto Sérgio Conceição, do futebol clube de Porto de Vítor Bruno, algumas variantes que teve especial atenção. O Sérgio Conceição teve várias equipas no Porto, na altura, e teve um futebol, às vezes, na altura do Vitinha, do Fábio Vieira, teve um futebol mais associativo, teve um futebol mais, teve a altura do Marega, e do outro avançado, o Soares, já não me lembro bem, do Tiquinho, que se calhar era mais vertical, portanto, o Sérgio Conceição também passou por vários modelos, várias formas de abordar o jogo, eu penso que este Porto está a jogar com o Ivan Raim, com o Vasco Sousa, com o Namazo, com o Fran Navarro, com o Nico González, são jogadores muito associativos. As características dos jogadores também influenciam a forma de jogar, e este Porto está com muita associação de jogo, muito jogo interior, muita combinação por dentro, e com o Gonçalo Borges por fora, Galeno por fora, por exemplo. Portanto, tem aqui muitas, portanto, acho que está a ser um jogo mais associativo, não vou comparar, porque o Sérgio na altura também teve esse jogo associativo, com o Vitinha, Fábio Vieira, quando teve esses jogadores também mais dentro do campo, não vou comparar, é uma equipa do Porto associativa neste momento, na minha visão das coisas.